Deu ruim aí pra narrativa bolsonarista. Lembra dos bolsonaristas culpando o Lula e a choquei pela morte de uma menina que tirou a própria vida? Ela tava sendo associada como namorada do Whindersson e ela passou a receber ataques dos fãs do Whindersson. Começaram a falar pra ela tirar a própria vida e ela acabou cometendo o ato. A polícia investigou, investigou e descobriu que quem publicou a notícia falsa de que ela namorava o Whindersson foi ela mesma. Ela criou perfis falsos na internet e mandou pra várias páginas de fofoca a fake news. Então a versão bolsonarista de que olha a choqueio e os aliados do Lula incentivaram a menina com fake news. Não, ela mesma criou a fake news. E que quem mandou mensagens incentivando a menina a tirar a própria vida foi uma jovem do Rio de Janeiro que já tá sendo processada porque isso é crime. Dois, três meses aí de mentiras bolsonaristas no lixo. Só que tem mais. Tem uma outra narrativa que acaba de cair graças ao Cássio Nunes. Tem uma narrativa do Bolsonaro que é a de perseguido político. O Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, o governo Lula, essa narcoditadura que eles dizem que o Brasil é uma narcoditadura. Quem comanda o Brasil são facções criminosas. Essa narcoditadura está indo atrás do Bolsonaro porque ele ousou combater o crime e esqueceu de combinar com o Cássio Nunes. É uma tática bolsonarista que é a de criar inúmeras ONGs e institutos sem fins lucrativos, cujos donos ficam sempre milionários. E aí essas ONGs e institutos recebem muita grana do governo Bolsonaro e recebem muita grana de governos estaduais bolsonaristas. Eles usam a velha estratégia que já era usada no nazismo lá atrás, nos anos 30 do século passado, que é a de apontar nos outros o que você mesmo faz. Então, você vê o Bolsonaro gritando aí, eu ouvia antes mesmo dele ser presidente, gritando que, olha, o PT está aí beneficiando dessas ONGs e tudo mais. E quem beneficia inúmeras ONGs e institutos de amigos com dinheiro público é o Bolsonaro. E aí, uma dessas ONGs aí entrou com um processo aí no Supremo Tribunal Federal com um pedido de soltura e de, não uma anistia, mas é a soltura de todo mundo que está preso pelos atos terroristas do dia 8 de janeiro. E qual a estratégia que usou o bolsonarismo? Eles começaram a entrar com vários pedidos, porque quando um pedido é feito, é sorteado um ministro do STF. Se você pedir, nossa, eu quero a soltura do, vamos supor, tem aquele terrorista que morreu, o Clériston? Pois bem, vamos supor, eu pego um que não morreu, eu quero a soltura desse fulano. O que vai acontecer é o seguinte, o caso muito provavelmente vai ser anexado no caso ali dos atos terroristas e vai acabar com o Alexandre de Moraes. Porém, se você colocar uma coisa fora do caso e aí pedir a soltura, aí é como se o sistema da STF visse isso, o sistema de judiciário brasileiro visse isso como um caso novo. E aí, sorteia um relator. E aí, eles começaram a fazer isso. Vários órgãos bolsonaristas aí, vários advogados bolsonaristas passaram a entrar com um pedido de soltura aí dos réus do dia 8 de janeiro, para que caia em algum relator. Eis que conseguiram, finalmente, que caísse no Cássio Nunes. Ele, pô, caiu no Cássio Nunes, aí comemoraram os bolsonaristas. Agora, a gente vai provar que o Alexandre de Moraes está perseguindo esses patriotas inocentes. Agora o Cássio Nunes vai dar uma paulada no Alexandre de Moraes. Só que não. Olha, a primeira indisposição do Bolsonaro com o Cássio Nunes aconteceu no ano passado, quando o Bolsonaro, via imprensa, passou a ameaçar o Cássio Nunes. Eu lembro que tem a Thaís Oyama, na articulista do UOL, ela escreveu uma matéria que ficou na capa do UOL. Eu fiquei pasmo como em pleno 2023 pode ter ameaça à integridade física de ministro da STF na capa do UOL. E a Thaís Oyama escreveu o seguinte, que olha, os bolsonaristas estão dizendo que se o Cássio Nunes não fizer o que o Bolsonaro quer, ele não vai mais conseguir entrar em restaurantes, ele não vai mais conseguir sair na rua, ele vai ser alvo de ataques bolsonaristas em voos comerciais, e ele vai sofrer um tipo de ataque semelhante ao que sofreu a Joyce Hasselman. Joyce Hasselman que ela não conseguia nem sair, até hoje não consegue nem sair na rua, porque os bolsominions atacam ela, chamam ela de Pepa, tudo mais. Pois bem, chamava ela de Pepa, dizendo que Pepa é a Pepa Pig, né? Porque ela dizia, ela é gorda e tudo mais, agora a Joyce está magrinha, mas ainda chamam ela de Pepa. Então não era por isso, é porque eles querem realmente ali achincalhar a pessoa e usar como exemplo. Exatamente foi esse exemplo que a Thaís Oyama usou para ameaçar o Cássio Nunes em nome do Bolsonaro. E a ameaça era o seguinte, o que queria o Bolsonaro do Cássio Nunes? Que ele não votasse a favor da inelegibilidade do Bolsonaro. Lembre-se, ele foi tornado inelegível no ano passado, três vezes. Mas o que o Bolsonaro realmente queria é que ele pedisse vistas. Ou seja, pedir vistas faz com que o processo fique paralisado por 90 dias. 90 dias, aí depois o relator tem que pautar. Então, na prática, pedir vistas atrasa o processo aí por mais de 90 dias. Bem mais. Alguns processos, por um pedido de vista, ficam anos paralisados. Pois bem, eis que o Cássio Nunes não pediu vista. E aí o Bolsonaro ficou bravo. Não cumpriu as ameaças, porque as ameaças eram pra caso ele, além de não pedir vistas, votasse contra o Bolsonaro. Não votou contra, mas não pediu vistas. E numa votação que ia ser 5x2, não adianta nada, né, votar contra. 5x2, 6x1, 7x0, 4x3, não interessa. Perdeu, tá condenado. É isso. Foi o que aconteceu. Pois bem, dessa vez o Cássio Nunes tinha a chance aí de fazer o gol da virada, aos 47 do segundo tempo, e soltar todo mundo, e alimentar a narrativa bolsonarista de perseguição. Porém, não, Cássio Nunes negou a soltura de todo mundo. Negou, falou, não, eu não vou. Porque o regimento interno da STEP diz que, ó, o relator do caso é outra pessoa, esse outro ministro foi quem decretou a prisão, por isso eu, como não sou o ministro do caso e não fui o que decretei a prisão, eu não posso conceder um habeas corpus a essas pessoas. Então, não. Então, aquela de que, nossa, mas vai sair um bolsonarista aí que vai peitar o Alexandre e vai mostrar que isso é perseguição. Não. Ó, não é perseguição não, gente. Tem lei aqui, o relator do caso é o Alexandre, viu? O nome disso é lei. Deu ruim aí pros bolsonaristas. O problema, olha, eles até têm alguns planos que você fala, caramba, o plano deles não é tão burro. O problema deles é a lei mesmo. É só isso. Se não existisse leis, eu vou falar, os planos deles dariam certinho. Mas, ó, tem leis, né? Aí fica difícil você estar sempre à revelia da lei. E, olha, por falar em revelia da lei, a coisa vai ficar feia aí pra outros. E, ó, enquanto parte do bolsonarismo tá em pânico aí, porque até o Cássio Nunes tá virando as costas, lembremos, a segunda vez que o Bolsonaro ficou bravo com o Cássio Nunes foi quando o Cássio Nunes se encontrou com Lula e, algum tempo depois, o Lula indicou pra desembargador um aliado do Cássio Nunes, mostrando ali já um alinhamento Lula e Cássio Nunes. Eu, Thiago, quando o Cássio foi indicado pelo Bolsonaro, eu avisei. Eu falei, olha, o Cássio vai se unir ao governo Lula muito rapidamente, tá? Ele foi indicado pelo TRF, virou desembargador, foi indicado pela Dilma, ele era visto sempre como um cara progressista, de esquerda, e ele não é bolsonarista, bolsonarista raiz não, tá? Inclusive, quem ali fez o meio de campo pra ele ir pro STF foi Gilmar Mendes. Pô, peraí, né? De bolsonarista não tem muito aí o Cássio Nunes, mas tava alinhado com o Bolsonaro, sabe-se lá o que o Bolsonaro tem contra ele ou que pode usar contra ele, não sei. Mas vai que a BIM Paralela tem alguma coisa contra ele, vai saber. Mas ele tava sempre com o Bolsonaro, agora tá começando pouco a pouco a se desalinhar do bolsonarismo, e a tendência é essa mesma, tá? Até o André Mendonça, pouco a pouco ele vai se desalinhar ao Bolsonaro, quero dizer. Aqueles ideais bolsonaristas, alguns ele fica, outros não. Pois bem, e aí, enquanto isso, o Valdemar Costa Neto, ele tá apagando um incêndio a cada dia no PL. Tá uma briga danada no PL, um quebra-pau gigantesco por causa do Ricardo Salles. Ricardo Salles foi ministro do meio ambiente do Bolsonaro, cúmplice do Bolsonaro em vários crimes. O Ricardo Salles queria ser o candidato bolsonarista à prefeitura de São Paulo. O Bolsonaro também gostaria que fosse o Ricardo Salles, tá? Não digam, ah, não, Bolsonaro não quer... Não, Bolsonaro confia no Salles, gosta dele. Porém, por articulação política e por estarem uns nas mãos dos outros nessa aí, o Bolsonaro seguiu aí o Valdemar e deve apoiar o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo. O Ricardo Salles gravou um vídeo falando que, olha, quando não tem nenhum candidato bom, o ideal é votar nulo. E começou a pregar no bolsonarismo o voto nulo. Os bolsonaristas tão uma fera, os deputados bolsonaristas tão uma fera. Lembre-se, tem também uma coisa ali. Vários deputados querem saber quem vai ser o novo pupilo do Bolsonaro. Todos eles querem agradar muito o chefão da quadrilha, na frente dele, quando podem, porque quando alguém que era um dos pupilos do Bolsonaro, como o Ricardo Salles, comete uma traição como essa, os outros querem tomar seu lugar. E aí vão ser mais compartilhados pelo Bolsonaro, vão ter mais a confiança dos bolsonaristas, ganhar mais seguidores e ganhar mais cacife político. Lembra sempre disso. E aí quando o Salles briga, nossa senhora, já começou uma briga enorme nos bastidores aí no PL, chamando o Ricardo Salles de Weintraub 2.0. Weintraub era o ministro da Educação do Bolsonaro, que falou que tinha que prender os 11 ministros do STF. Ele ia preso, pra não ser preso, o Bolsonaro demitiu ele. E depois ele traiu o Bolsonaro e passou a virar um antibolsonarista. Diz que acordou e tudo mais. Continua sendo mesmo nazifascista, olavista, só que agora contra o Bolsonaro. E o Ricardo Salles, começaram a dizer que ele é um Weintraub 2.0. E ele fala aí nos bastidores que é, se o Bolsonaro não o apoiar, ele vai sair do PL e ele vai ser candidato por outro partido, se ele não conseguir, ele vai mesmo pregar o voto nulo e vai levar um monte de bolsonarista com ele. O que acontece é o seguinte, quando o Weintraub sai do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, por exemplo, isso quatro anos atrás, ele leva 4, 5% dos bolsominiums com ele. Quando o Salles sai do bolsonarismo, ele também leva uma parte pequenininha do bolsonarismo com ele. Vai diminuindo ali o bolsonarismo raiz. Mas a verdade é que todos esses fascistas, seja os que foram com o Weintraub e saíram da hora da bolsonarista, seja os que vão agora com o Ricardo Salles, na hora H, pra se unir contra a esquerda, eles votam no candidato do Bolsonaro. Então não muda muito assim pro Bolsonaro, ele, como pessoa. O que muda é que ele vai perdendo os aliados pontuais dele de primeira hora. Enquanto isso, o Waldemar foi avisado que ele está com um problemão. Então, o Alexandre de Moraes, faz mais de três semanas, ordenou busca e apreensão na casa de vários generais, estamos lembrados. Entre eles tem um, general Mário, Mário Fernandes. Além de sofrer busca e apreensão, ele teve ali, o Alexandre determinou o quê? Ele fosse despedido do trabalho dele, ou afastado do trabalho dele. Qual é o trabalho dele? Ele trabalha recebendo dinheiro público. Ele é assessor da liderança do PL na Câmara dos Deputados. E aí ele foi emprestado ao gabinete do Pazuello. Genocida Pazuello, lembre-se bem dele. É, general. E aí o que acontece? O Alexandre determinou, ele tem que ser afastado. Esse cara não pode continuar recebendo dinheiro público. Ele é golpista. As mensagens mostram que esse general se reuniu com o Bolsonaro várias vezes e ele tentou convencer outros comandantes, sem mensagens dele, em que ele tentou convencer outros comandantes a aderirem ao gol. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Comenta aí se você vai festejar quando foi preso o general Pazuello. Seguiremos aqui na luta.